Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para gravar com vocês mais este vídeo. Então, estamos aí, ó, restaurando o iPhone 7 Plus pelo iTunes, tá? Eu gravei um vídeo falando sobre isso, né? As possíveis soluções aí para o problema com o iOS 11. E uma das soluções seria isso, restaurar ele pelo iTunes, tá? Para os leigos, vamos falar de uma forma bem simplificada, é tirar o iOS que estava agora e colocar um novo iOS. Pressupõe-se que mais limpo, tá? Até para quem estava no beta lá, recebeu aquele gêmeo todo bichado, né? A maioria recebeu todo bichado. Então, agora nós estamos colocando aqui um outro iOS, restaurando pelo iTunes. Vou testar, tá? Vou testar. Se realmente a bateria voltara ao normal, eu vou dizer para vocês gravando um vídeo e dizer, pessoal, é isso aí mesmo. Restaura que vai dar certo, tá bom, pessoal? Depois eu gravo mais um vídeo falando como está o iPhone 7 Plus após a restauração. Deus abençoe a todos. Se inscreve no canal, deixa seu like, nos segue nas redes sociais. Fiquem com Deus. Ah, se hoje não foi bom, amanhã será melhor, tá bom? Creia. Tchau.